Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor da nossa mãe querida Maria, estejam conosco agora no nosso décimo primeiro dia da nossa caminhada com São Miguel Arcanjo, vamos abençoar nosso dia, nossas intenções, nossos pedidos, toda a nossa casa, toda a nossa vida, repete comigo, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que os anjos digam amém. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós, mãezinha, que recorremos a vós. Ó poderoso, nosso querido e poderoso São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede em nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio, onde lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, amém. São Padre Pio, rogai por nós, São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da graça e do amor de Deus, amém. Se você puder, fecha teus olhos, abre teu coração, e pede a esse Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vida da minha vida, luz para os meus olhos, vinde poderoso Espírito, curando todo o meu ser, curando minha identidade, minha autoimagem, curando todos os meus sentimentos, tudo aquilo que está ferido em mim, vazio, vinde preencher agora. em nome de Jesus, amém. meus irmãos e minhas irmãs, essa caminhada de 21 dias com São Miguel, de cura e libertação profunda, ela exige de nós um comprometimento. Não adianta você só falar assim, ah, vou fazer assim, para ver o que eu ouço de novidades, porque não é a novidade, a grande novidade que nós temos para falar para vocês, que eu tenho para falar para vocês, é que Jesus está vivo, de que ele te ama. A gente tem que aprender agora, dar mais um passo, nós estamos caminhando agora há sete dias, esse segundo movimento da alma, buscando a cura da nossa alma, a cura dos nossos sentimentos, a cura das nossas feridas, dos nossos vazios, das nossas perdas. Nós temos muita dor. Eu vou pegar para vocês, eu estou lendo, eu leio sempre, um livro de cabeceira, eu adoro, as obras completas de Santa Terezinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, né? Santa Terezinha escreve cartas a sua irmã Celina, escreve cartas a... eu escrevia cartas para suas irmãs, né? e se comunicava através dessas cartas. Eu estava lendo aqui uma carta dela e eu acho lindo. Não sei se você tem esse livro, na página 302. Eu estou abrindo de novo para vocês verem. Ela vai falar, ela começa a falar para a sua irmã, a Celina, né? Sobre a cruz. Está aqui, ó. E só vou ler um trechinho para vocês, é pequenininho, mas diz assim. Que felicidade ser humilhada, olha só. Que felicidade sofrer. Ela é... Santa Terezinha é feliz porque ela está sofrendo. e porque ela sabe que a irmã também está sofrendo. E ela diz que a deveria ser... Ela fala que é o único caminho que se gera os santos. Podemos agora duvidar da vontade de Jesus sobre nossas almas? A vida não é senão um sonho. Logo despertaremos. E que alegria! Quanto maiores forem nossos sofrimentos, mais nossa glória será infinita. Ó, não percamos a aprovação. A aprovação que Jesus nos envia é uma mina de ouro a explorar. Perderemos a oportunidade? O grão de areia quer pôr mãos à obra. Olha como é lindo, né? Aqui, Santa Terezinha, ela depois continua, né? Ela fala o tempo todo sobre a cruz. E ela fala uma grande verdade, que a vida é um sonho. A gente... Quando a gente fala de cura interior, é para a gente poder se aproximar do amado. Entendam bem, você precisa ser curada e curado para que você tenha maior intimidade com teu eu, que é a imagem e semelhança de Deus e, consequentemente, com o próprio Deus. Nós estamos feridos pelo pecado. Nós estamos deformados pelas feridas. Nós estamos carregando preocupações exageradas, como Jesus fala. Em Mateus 11, versículo 28, ele fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. De quê? De preocupações. Pecadinhos e pecadões. De feridas. E ele fala, e eu vos aliviarei. A gente não se dá conta que nós carregamos uma história de dor, de pecado, desde o cordão umbilical até a tua vida adulta. Quantas áreas da nossa vida estão ainda, hoje, como uma chaga aberta? Então, esse olhar que eu peço que você tenha agora é uma coisa tão bonita. Depois que a gente passa pelas imagens de dor, os sentimentos, passamos a rezar pelos sentimentos que estão em torno dessas imagens, a gente vai caminhar para um olhar mais profundo, mais detalhista, mais detalhado. é o verdadeiro esquadrinhamento do teu eu interior. A gente, na realidade, a gente não se conhece se não através de Jesus, através de Deus. Podemos até ensaiar o conhecimento humano da nossa história, como se fosse um filme, mas sem se comprometer, você nunca vai saber quem é você. Como assim sem se comprometer? Entenda bem. eu posso ler um livro sobre Jesus, a vida de Jesus, alguém narrando, e não me comprometer com acreditar em Jesus, com sentir o que Jesus está querendo dizer, passar na sua doutrina, no seu carinho, no seu amor, com seus milagres. eu posso não me envolver com esse livro, eu posso apenas ler historicamente a vida de Jesus, e não acreditar nele, e não amar ele, e não buscar fazer as coisas que ele mandou a gente fazer, ou indicou. da mesma maneira, eu posso olhar a minha história, a tua história, você pode olhá-la, e sem se comprometer, ah, como se fosse uma coisa histórica, ah, passou, eu fiz isso, eu sofri aquilo, mas, o que que não se comprometer? Sem você se preocupar em curar. Jesus nos dá todos os dias a nova chance de termos feito uma história nova, independente da tua história ser uma história de dor. Mas por que que eu quis ler Santa Teresinha pra vocês hoje? Porque quando você pausar agora sobre as tuas dores, esse olhar mais detalhista sobre as dores, feridas, o que que são as dores da alma, né? Você tem que entender bem isso. Perdas que você teve, falta de abraços, de carinhos, falta de segurança, seja financeira, seja familiar, seja o que for, tudo o que você viveu na tua vida de feridas que as pessoas fizeram contra você, ou que você mesma ou você mesmo fez contra você, escolhas erradas, etc. Ou seja, nós temos uma sobrecarga espiritual, mental, emocional e que geram doenças físicas, está aqui em nós, 24 horas por dia, martelando ali, e Santa Terezinha, ela tem um papel fundamental para a gente, Santa Terezinha, novinha, sofreu tudo, a perda da mãe, com 5 anos de idade, se não me engano, as irmãs entrando para o convento, a mais velha, irmã Paulina, ela entrou para o convento e ela ficou sozinha de novo, triste, ela era muito apegada a sua irmã mais velha, Santa Terezinha, de uma menina feliz, alegre, fica uma menina triste, entra numa depressão e Nossa Senhora do Sorriso, Nossa Senhora na realidade, sorri para ela num dia e ela fica completamente curada dessa tristeza, ela começa a se recuperar e a ser, a crescer na alegria e a vida volta para dentro do coração dela, ela entra no convento, que é o sonho dela e lá ela descobre que ela ama tanto Jesus, tanto, que ela quer sofrer por Jesus, ela começa a entender a mística do sofrimento, mas não é a mística do sofrimento pelo sofrimento, entenda bem o que é a mística do sofrimento, é que o sofrimento, quando ele é entregue ao amor de Jesus, Ele fabrica santos, produz santidade em nós, Jesus tem um presente, uma mina de ouro, como ela diz para nós, que é justamente o sofrimento que nós estamos passando aqui na terra, eu repito para você, sei que não vai ser fácil você ouvir isso, mas, quando você esquadrinhar a tua vida, não é tempo de se lamurear pelas dores, pelas feridas, pelas perdas, se alegre, louve a Deus por cada uma delas, agradeça a Deus, talvez você não entenda o porquê, você não vai, e você sabe que aquilo é errado, você sabe que aquilo foi pesado, mas louve a Deus, louve a Deus porque você foi fraco, porque você foi fraca, porque você teve ódio, porque você errou, louve a Deus porque você não soube entender, porque você não conhecia esse amor, não soube entender esse Deus, que é puro amor, agradecer, gente, é um coração que se abre para a graça de Deus, nós somos muito pouco agradecidos, nós queremos viver sempre carnalmente todas as felicidades desse mundo, mas todas as felicidades desse mundo não vão te dar o prêmio que Jesus te dá, através do sofrimento, gente, as pessoas fogem do sofrimento, a gente entende que a mística dos santos qual é? os santos buscam o sofrimento para poder salvar almas, para poder se unirem a Jesus na salvação de tantas e tantas almas, só que isso não interessa para a gente porque a gente é tão egoísta, a gente é tão fechado no nosso mundinho que a gente não está nem aí para ninguém, a gente não quer salvar a família, ninguém, parece que as pessoas não querem saber, querem curar seu problema, querem resolver sua questão financeira, querem ter apoio, carinho, amor de todo mundo, gente, toda vez que eu leio Santa Teresinha é um tapa na cara, porque nós não estamos vivendo esse amor da vergonha, Santa Teresinha sofria de tuberculose, ela não tomava analgésico, ela queria sofrer ao máximo dores dilacerantes por amor a Jesus, isso humanamente no mundo de hoje é loucura, as pessoas vão olhar os santos como loucos, mas eles verdadeiramente eram sábios, essa sabedoria que nós não alcançamos humanamente, a carne não alcança essa humanidade, essa santidade e nem essa sabedoria, eu digo para vocês, a cura interior é um processo de curar, para que? Jesus vem nos curar para que tenhamos força para suportar a cruz, força e coragem para amar a cruz, que é diferente de suportar a cruz, você vai chegar no momento de crescimento espiritual, a gente começa assim, a gente começa pedindo coisas para Deus, porque nós precisamos resolver nossas questões e porque sofremos muitos com essas questões, sejam pessoais, relacionamentos, financeiras, são duras de passar, são difíceis, dói muito na gente, quando você esquadrinhar a tua vida, você vai ver quanta dor está ali, nos teus antepassados, com teus pais, com você, quanta dor você carrega, quanta dor tem a tua história, os teus antepassados, mas ao mesmo tempo você vai enxergar também quanta bênção, porque nada disso é à toa, se você através disso conseguiu chegar até Jesus, Jesus chegou no teu coração e você abriu a porta para esse Deus de amor, tudo o que você viveu valeu a pena, sejam coisas boas ou ruins, valeu a pena, aqui entra o mistério, o mistério de Deus, da misericórdia de Deus, só Deus sabe como ele distribui a sua misericórdia para nós, então voltando aqui para nosso processo de cura interior, você vai olhar a tua vida, a tua história, mas em relação a que? Em relação a palavra de Deus, nós estamos perdidos por quê? Porque nós não ouvimos a Deus, porque nós não temos ouvido atento a vontade de Deus, só que a vontade de Deus está expressa aqui, na Bíblia, a gente não lê a Bíblia, a gente não faz a léxio divina, eu tenho ensinado as pessoas a voltarem a fazer a léxio divina, muitas pessoas não sabem o que é a léxio divina, que é a leitura orante da palavra de Deus, você tem que fazer isso diariamente, é pegar se quiser o evangelho do dia, digamos, você vai pegar o Salmo 23, o Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará exemplo, mas você traz a palavra, o que a léxio divina faz? Você lê aquele trechinho pequeno da Bíblia, mas você lê prestando atenção no que Jesus quis dizer, o que os profetas quiseram falar naquela época, para aquele povo ou para você, o que aquela palavra vai significar naquele momento na tua vida? E um segundo passo, seria o primeiro passo, é o que o texto diz, o segundo passo é o que o texto me diz, o que eu vou tirar daquele texto para a minha vida, ou seja, que áreas da minha vida ele não é o bom pastor, que áreas, que esse bom pastor, eu ouço a sua voz, eu conheço a sua voz, eu tenho intimidade com essa voz, ou não? Meu ouvido está acostumado à intimidade de quem? Da voz do inimigo, da voz da minha carne, dos meus desejos, ou da voz do bom pastor? Gente, é uma reflexão profunda e muito verdadeira, porque você vai começar a enxergar teu casamento, teu marido, teus filhos, você vai começar a enxergar o que também eles estão feridos, ou tua mulher, o que eles trazem de heranças? Porque as heranças paternas e maternas são heranças para os filhos, e os nossos filhos carregam essa herança, e você que não tem filhos e quer ter filhos, quer ter filhos, eles também vão carregar essas heranças paternas e maternas, e aqui entra um segredo, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus tem poder sobrenatural, Deus é a palavra, Jesus é a palavra, é o verbo, a palavra de Deus, não sei se você sabe, se eu leio ela agora, ela está acontecendo agora, ela é eterna, as minhas palavras não passarão, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão, ou seja, Jesus nos deu a palavra que está acontecendo agora, ela é eterna, então, esse acontecimento, Jesus, quando eu abro a Bíblia e ele está falando comigo, ele está falando realmente comigo naquele momento, eu tenho que assumir essa palavra para a minha vida e tentar trazê-la para o meu coração, quando você esquadrinhar tua vida, você vai separar ali, lembre-se, lembre-se, daquilo que você está agora ferido, quais são as feridas que você está vivendo hoje, quais são as urgências, o que está ruim na tua vida, no teu casamento, nos teus filhos, que doenças vocês trazem, físicas, mentais, doenças emocionais, que portas foram abertas, espirituais, na tua família, outra coisa, quais são teus medos, por que você se sente insegura ou inseguro naquele relacionamento, ou naquele emprego, ou naquele trabalho, os teus sonhos, cadê teus sonhos, tem pessoas que não sonham mais, por que que você não sonha, se sonhar é vida e Deus é Deus da vida, os teus sonhos, você tem que escrever, gente, tenta escrever teus sonhos hoje, ou você pensar no teu coração, quais são teus sonhos, você não tem sonhos, gente, eu não conheço um cristão que não sonhe, o cristão que não sonha, está morto, nós temos que sonhar o mundo novo, nós temos que sonhar a segunda vinda de Jesus, nós temos que sonhar nós sermos santos, nós temos que sonhar que sejamos amor para os outros, temos que sonhar tantas coisas para a nossa vida, projetos pessoais, familiares, outra coisa, nós precisamos aprender a nos conhecermos, do que que nós gostamos, faz uma lista, o que que eu gosto na minha vida, o que que eu não gosto da minha vida, você vai se assustar, você, anota aí, o que que você não gosta, eu não gosto do meu cabelo, do meu nariz, do meu coração, da minha perna, eu não gosto do meu emprego, eu não gosto do, sei lá, do meu namorado, da minha namorada, do meu marido, dos meus filhos, eu não gosto da vida, eu não gosto de, sei lá, o que que te incomoda, ah, me incomoda meu vizinho, minha vizinha, o barulho, eu não sei, você tem que anotar as coisas que você não gosta, as coisas que você gosta, por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque tudo isso são barulhos que estão dentro da tua alma, dentro do teu coração e que impedem você de caminhar para águas mais profundas. Na mística, que é mal interpretada, infelizmente, por tantas más palavras colocadas, misturam mística com esoterismo, com tantas coisas, a mística verdadeira, que é a abertura plena ao Espírito Santo, é a livre ação do Espírito Santo na nossa vida, a mística exige o silêncio, a busca pelo silêncio interior, você vai buscar a cura da tua alma, porque vai silenciar esses barulhos, vai te dar serenidade, vai te conectar com o teu eu verdadeiro, que é a imagem e semelhança de Deus, e vai trazer uma ligação com Deus, mística. Deus acalma nossas tempestades, Jesus acalma nossa tempestade, Jesus nos ensina a termos um olhar pausado, sereno, calmo, sobre todas as tempestades, circunstâncias, qualquer coisa. Você vai colher grandes frutos na tua vida pessoal, se você pausar um pouco, faz a experiência você esquadrinhar, o que eu estou te falando, que você vai entender o mapão, o mapa, das tuas dores, feridas, dos teus sonhos, ou não sonhos, daquilo que está dentro de você, que está causando esse rebuliço, esses barulhos, e dali que nascem o que? Os vazios. As pessoas estão vazias, não querem saber de Deus, estão afastadas de Deus, da igreja, estão nem aí para Deus. As pessoas estão vivendo cada dia mais carnais, querem os prazeres momentâneos, só que esqueceram que essa vida é apenas um sopro, ela vai passar muito rápido, e a gente não está plantando para colher. Cuidado, quando você começa a plantar cura interior, quebra de maldição, você começa a rezar pela tua conversão, conversão da tua família, você começa a plantar a salvação, a verdadeira salvação, porque a cura, gente, é tão necessária. A gente precisa se amar para poder amar o outro. Queremos amar os outros sem amor. Queremos amar os outros sem entender as consequências do amor. O amor exige, o amor compromete, o amor se preocupa. E para terminar essa meditação, você tem que entender uma coisa. Existe um mistério de Deus, na graça de Deus. O mistério que é poderoso para salvar tua família, para salvar você, para que Deus atenda nossas súplicas, que é o quê? À medida que nós vamos tirando os obstáculos, os obstáculos das nossas feridas, nossas dores, faltas de perdão, ódios, tudo o que nós trazemos, pecadinhos e pecadões, esses obstáculos estão obstruindo a imagem e semelhança de Deus. O teu eu verdadeiro, essa imagem e semelhança, precisa virar para fora. Precisa dominar teus sentidos, precisa dominar o teu querer, a tua vontade, para você realmente olhar para Jesus. Tem muita distração na tua vida. Nossa vida é cheia de distrações. A gente tem que aprender a ter essa disciplina desse olhar. Eu dou um exemplo a vocês. Faça diariamente. Separe 10, 20 minutos para você se olhar, se elogiar, falar, Senhor, muito obrigado pelos ódios que você me deu. Obrigado, Senhor, pela família que você me deu. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que você me deu. Agradecer. Obrigado, Senhor, pelos braços, pela mão, pela doença, pelos fracassos que eu tive. Agradece a Deus por tudo. Começa a mudar essa história. Gente, nós estamos tão negativos, tão pessimistas, tão vazios, porque nós não louvamos a Deus. Quando você começa a agradecer a Deus por esse esquadrinhamento, conseguir enxergar tudo o que você viveu, tudo o que você passou, tudo o que você carrega, e você começar a agradecer a Deus por isso, a graça de Deus, santificante, a graça de Deus, a sua misericórdia, começa a se derramar em todas essas áreas da tua vida. aqui, nós vamos colher grandes tesouros, louvar a Deus, sobre a nossa dor, sobre a nossa infelicidade, sobre os nossos problemas, tudo o que nós estamos nomeando, citando aqui no papel, ou no coração, tudo o que você vai pensando na tua história, você vai colocando amor, alegria, vai colocando a presença de Deus nessas áreas, nessas áreas feridas, é o verdadeiro toque do espírito, Deus precisa tocar essas áreas carentes em você, não tenha medo de expor tudo para Deus, sexualidade, afetividade, loucuras da tua cabeça, vícios, gente, uma das experiências que eu tenho feito, é você, eu sempre mando as pessoas imporem as mãos, mesmo se você vai rezar pelo teu filho, que está nas drogas, ou tua filha, qualquer que está em depressão, pessoas que estão doentes, ou você impõe diretamente, você que é pai, você que é mãe, impõe a mão sobre eles, ou você impõe a mão sobre a foto do teu filho, da tua filha, e você tem que fazer orações de cura interior, de libertação sobre tua filha, falando o Senhor Jesus, Jesus cancela essa dor, essa memória, esse vício, vem curar esse coraçãozinho, vem curar essa vida, vem restaurar, Senhor Jesus, a vida dentro dessa pessoa, você tem que rezar incessantemente, até que esse demônio, ou esses demônios, até que essas feridas sejam curadas, você vai entender isso, se você rezar por você também, nós temos muita coisa, para sermos curados, muita coisa, as pessoas não estão gastando tempo, na sua cura, elas estão tão apressadas, que elas, ouve o que eu estou dizendo aqui, você que está me ouvindo aqui, eu, olha, eu chego até, muita gente faz o que eu estou falando, mas muita gente não faz, entra por um ouvido, e sai pelo outro, ah, eu não preciso disso, eu já estou curado, eu já tenho, sou muito bem resolvido na minha vida, você não é resolvido na sua vida, porque você, enquanto você não for santo, enquanto você não for santa, você não está nada resolvido na sua vida, não existe um cristão medíocre, não existe cristianismo medíocre, mais ou menos, ou nós somos de Deus, ou nós somos medíocres, para para pensar, com Deus não tem mais, não tem meio termo, está em apocalipse gente, que teu sim seja assim, que teu não seja não, é que nós achamos, que vai dar certo, do nosso jeitinho, nós achamos, de qualquer maneira, vamos ser salvos, não vamos, cuidado com o caminho, que você está conduzindo, a tua vida, olha, ser santo, é difícil, aceitar o sofrimento, é difícil, vencer o pecado, é difícil, viver nesse mundo, tenebroso, é difícil, nós estamos expostos, o dia inteiro, ao pecado, e a renúncia de Deus, e estamos, infelizmente, com preguiça, letargicamente, paralisados, não rezamos direito, não, não vivemos, o amor, não perdoamos, não buscamos, não buscamos a pureza, não buscamos, o tesouro, que nós temos, no sofrimento, na dor, de cada dia, louvar a Deus, é buscar, o tesouro, quando você louva a Deus, por uma situação negativa, por uma coisa ruim, que você viveu, Jesus está ali, com você, na tua dor, e ele te abençoa, como é bom, quando a gente ama, a cruz, gente, amar a cruz, não significa, que você vai falar assim, ai, eu vou carregar, esse casamento sofrido, porque é uma cruz, para mim, não, ou se não, ai, eu vou carregar, meu filho, minha filha, esses xingamentos, essas dores, essa rejeição, porque é a minha cruz, não, isso não é a tua cruz, tem que ser curado, isso daí, não misture cruz, com isso, viver uma experiência, de dor, dessa maneira, é a tua cruz, o sofrer, por amor, é a cruz, sim, mas não é uma cruz triste, vitimista, não, é uma cruz alegre, Senhor, muito obrigado, porque o encardido do meu marido, está me traindo, porque não sei o que, você pode falar do teu marido, da tua mulher, dos teus filhos, muito obrigado, Senhor, porque essa situação aqui está ruim, porque eu estou sem dinheiro, porque eu estou desempregado, porque eu não estou dando conta disso, eu te louvo, eu te agradeço, mas, me ajuda, Senhor, cura essa criatura, ou se não me dá um emprego, você entendeu? é uma atitude renovada, renovadora, é uma atitude de uma pessoa vitoriosa, porque com Jesus você é vitorioso, você é vitoriosa, ou seja, Deus não quer aquela lamúria, ai, Senhor, muito obrigado, porque eu estou sofrendo tanto, porque eu sou sofredora, porque não, você não é sofredor, coisa nenhuma, graças a Deus, temos as dores, que nos lembram, que somos necessitados, somos mendigos, somos pobres, da misericórdia e do amor de Deus, dependemos dEle para tudo, somente a graça dEle nos basta, não é? Vamos rezar nossos terços, vamos entregar a Deus essa cura interior, que a gente consiga entrar, mergulhar nossa vida, na misericórdia de Deus, amém, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, que os anjos digam amém, vamos rezar nosso terço, poderoso terço, amoroso, sobre, agora, sobre o olhar da cura interior, um olhar amoroso, sobre a nossa história, sobre nossa criança interior, a nossa gestação, os primeiros cinco anos, da nossa vida, experiências com o mundo, nosso mundo interior e exterior, que está sendo exposto ali, vamos rezar também, pelos relacionamentos, que tivemos, e que temos, vamos rezar por essa, nossa auto imagem, está fragmentada a ferida, de onde nascem os medos, o inimigo encontra brechas, para gerar medos, inseguranças, tristezas, depressão, tantas feridas, tantas doenças, nascem, desse desamor, que vai sendo, despejado, em nosso coração, e nós trazemos isso, desde, o vento imaterno, as heranças, paternas e maternas, reza assim comigo, ó Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, socorrei-nos, sem demora, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém, invocando Maria Santíssima, como Rainha dos Anjos, reza comigo, ó Augusta, Rainha dos Céus, ó Altíssima, soberana, Senhora dos Anjos, Vós que desde o princípio, recebeste de Deus, o poder e a missão, de esmagar a cabeça de Satanás, nós o suplicamos humildemente, que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens, e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia, e os precipitem no abismo, repete comigo assim, quem como Deus, ninguém como Deus, ó São Miguel Arcanjo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos, ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor, e a nossa esperança, ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos, para defender-nos, e afastar para longe de nós, o cruel inimigo, amém, que os anjos digam amém, esse terço gente, vamos rezar por várias áreas da nossa vida, nós temos áreas que estão inférteis em nós, tem mulheres que não conseguem, casais que não conseguem engravidar, tem casais que engravidam e a criança nasce doente, com algum tipo de doença, tem casais que, tem filhos, mas são infelizes, se separam logo em seguida, ou se separam no meio da gestação, tem pessoas que não se casam, e são vazias, elas não conseguem casar, não conseguem se relacionar, não conseguem encontrar um parceiro ou uma parceira, temos tantas situações aqui, só que, eu queria falar para vocês, coloca as tuas intenções, pausa a gravação, coloca aqui, por quem você está rezando esse terço, além da tua vida intruterina, das tuas feridas emocionais, nós trazemos doenças, doenças e pecadinhos e pecadões, paixões, vícios, que estão arraigados em nós, vazios, tristezas, depressão, medos, angústias, preocupações exageradas, coloca tudo para Deus, esse terço é para tudo, você tem que colocar, além das tuas feridas emocionais, pedir para que Deus continue, quebrando maldições, libertando você, tua casa, a tua família, quem é pai, quem é mãe, tem que rezar pelos filhos, com autoridade espiritual, porque eles precisam de oração, estão vazios, quem está sem Deus, está sujeito a qualquer lei do mundo, e a lei do mundo é terrível, quem está sem Deus no mundo, está perdido, está à mercê de qualquer perigo, acidente, doença, nós que já temos Deus, sofremos tanto, com qualquer problema do mundo, imagina que não tem Deus, não tem quem se segurar, em quem se agarrar, temos que orar muito, pela nossa família, pelos nossos filhos, temos que orar muito, pelo futuro desses jovens, dessas crianças, e você que é jovem, reza pelo teu futuro, se você quer casar, reza pelo teu marido, reza pela tua mulher, reza pelos filhos, que você vai ter, a gente tem que aprender, a rezar pelo futuro também, a gente só reza pelo passado, não, tem que rezar, quando você reza pela tua cura interior, você está rezando pelo passado, pelo presente, e pelo futuro, porque todo mundo precisa ser curado, é para o futuro, para o presente, e para o futuro, porque o passado já passou, então aqui, na presença dos anjos agora, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, dos santos, baluartes, São Padre Pio, Santa Teresinha, tanto Santo Expedito, que foi recentemente, nós temos tantos santos, que estão do nosso lado, rezando conosco, vamos apresentar, todas as nossas dores, preocupações, família, irmãos, irmãs, pais, mães, maridos, mulheres, filhos, netos, tudo, apresenta, a Deus, apresenta a Deus, Ele tem a solução, Ele é a cura, a cura, não é só exterior, a cura é interior, amém? Que os anjos digam, amém. Vem Espírito Santo, nesse momento, que vamos rezar, esse Santo Rosário, esse Santo Teço, com os arcanjos, os anjos de Deus, pela nossa história, pela nossa família, vem curar, Espírito Santo de Deus, vem libertar, vem fazer um milagre. Primeira graça, nós os pedimos, ó São Miguel Arcanjo, em união com os santos serafins, que acendais em nosso coração, o Santo Amor a Deus, a nossa família, a nós mesmos, ao mundo, e que possamos rezar, nos importarmos com os outros, com o próximo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós. Pedindo essa primeira graça, que Deus cure toda a nossa gestação, comece a curar. São nove coros dos anjos, nove meses da gestação, que lhe cure esse primeiro mês da nossa gestação, e todas as consequências que nós estamos vivendo até hoje, na nossa vida, dessas feridas, desses vazios. Amém. Segunda graça, pelo segundo mês da nossa gestação, se você está rezando pelo teu filho, esse terço, pelo segundo mês da gestação do teu filho, ou da tua filha, reza, reza por cada um deles, reza pela tua gestação. Nós os pedimos humildemente, é o príncipe da Jerusalém Celeste, chefe dos querubins, que rezem por nós, por esse segundo mês da nossa gestação, que sejamos curados, e que curemos a nossa família, a nossa casa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós, pela nossa vida introterina, até agora. Amém. Pedindo agora a terceira graça, pelo terceiro mês da nossa gestação, a gestação dos nossos filhos, nós o suplicamos devotamente, ao glorioso campeão do paraíso, e chefe dos tronos. Pedimos a intercessão do poderoso tronos para nosso terceiro mês da nossa gestação e dos nossos filhos. Que sejamos curados, livres de toda maldição, de toda doença, de todo malefício. Nesse terceiro mês que a audição começa a aparecer na criança, os barulhos, os medos, tudo que essa criança sentiu, toda rejeição, todo medo da morte, toda ansiedade. Vai sentindo o que que tua criança interior sentiu no terceiro mês da gestação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Menta suas vozes entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pede comigo São Miguel, São Gabriel, São Rafael e nosso anjo da guarda. Roguem por nós e pelo nosso terceiro mês da nossa gestação. Amém. Quarta graça, rezando pelo quarto mês da nossa gestação e a gestação dos nossos filhos, prostrados humildemente, diante de vós, nós os rogamos, o grande ministro de Deus, em união com o coro das dominações, que nós dominemos nossos sentidos, nossas paixões e que essas doenças, maldições sejam dominadas, afastadas, curadas definitivamente na nossa história, na nossa vida. Entregamos a Ti, ó dominações, nosso quarto mês da gestação. Vem de curar, vem de libertar, vem de abençoar essa criança interior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Reza pelos teus vícios, as dominações nos ajudam a dominar nossos sentidos. quem tem vícios, quem está refém dos vícios, dos remédios. Olha, reza agora. Reza porque as dominações têm poder para libertar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós e pelo nosso quarto mês da gestação. Amém. Quinta graça, quinto mês da tua gestação, da nossa gestação, dos nossos filhos. Nós os rogamos, ó Santo Arcanjo, em união com o coro das virtudes, que livreis a nossa criança interior da depressão, do vazio, da tristeza, desse sentimento que ela sentiu e que sente até hoje morte, suicídio, pensamentos que passam na sua cabeça, incontroláveis, qualquer tipo de doença, que relacionada ao vazio, ao medo, que seja quebrada, que seja curada agora. em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Mita suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós. Amém. Sexta graça, nós os conjuramos, aliás, sexto mês da nossa gestação, pela cura, pela libertação do nosso sexto mês da nossa gestação e as consequências dessa gestação até nossos dias de hoje. Nós os conjuramos, ó chefe das milícias angelicais e vos rogamos juntamente com as poderosas potestades que nesse momento cureis e liberteis a nossa criança interior no sexto mês contra todo o malefício que foi feito, rejeição, olha a rejeição, todo o ódio, toda a separação, todo o desligamento, toda a violência que foi cometida nesse sexto mês da gestação, que a criança sentiu, toda a solidão, Deus me dá um sentimento de solidão que essa pessoa, essa criança sente até hoje. ela não se sente pertencente àquela família, a esse mundo, tem pessoas que se sentem deslocadas, que se isolam, que são tímidas, que se sentem fracas ou frágeis em relação a esse mundo, em relação a esse mundo tenebroso, que Deus venha curar você. Olha como é linda essa cura de Deus, desse cordão umbilical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, mita suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós, pela nossa família, pela nossa gestação. Amém. Sétima graça, sétimo mês da tua gestação. Nós os pedimos, ó príncipe dos arcanjos, em união com o couro dos principados, para que cureis toda a enfermidade física que está codificada no nosso DNA, toda a enfermidade física que já foi revelada, toda essa criança que vai nascer com esse DNA já corrompido, já codificado, com doenças autoimunes, doenças deformativas, câncer, todo tipo de doença corporal, doença hormonal, de enzimas, doenças nervosas, doenças desconhecidas, que sejam canceladas agora, em nome de Jesus, nesse sétimo mês da gestação, Vim de Espírito Santo sobre essa criança, e sétimo mês da gestação, para que ela seja curada agora, completamente curada, todo o teu ser, recebe agora você que está rezando, que Deus venha lavar todas as tuas células, esse DNA que está codificado nesse cordão umbilical, recebe agora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bento a sua esvoz entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, rogai por nós, curai-nos, libertai-nos, de toda doença, amém. Oitava graça, oitavo mês da nossa gestação, pedindo agora, nós os pedimos, ó São Miguel, em união com o coro dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e dos nove coros dos anjos, para que nesse momento, Deus venha curar completamente, todo o nosso ser, nossas lembranças adquiridas, heranças adquiridas, fracassos, humilhações, tem famílias que são tão humilhadas, e eles se sentem humilhados, e passam humilhações, essa criança que nasce, sabe, já triste, essa criança que nasce, já deformada interiormente, ferida interiormente, tem muitas coisas, nós temos que rezar, pela nossa criança interior, principalmente, essa autoimagem, é quem ela vai ser, nesse mundo, se ela vai seguir, a sua vocação, se ela vai ter coragem, se ela vai ser medrosa, se ela vai ser, é uma presa fácil, das emoções, desse mundo, ou se ela vai conseguir, se afirmar, firmar seus passos, na fé, nas emoções, na sua vida pessoal, pede essa cura integral, agora, da tua criança, nessa autoimagem, que está fragmentada, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai, as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos, a quem nos tem ofendido, não os deixeis, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes, entre as mulheres, e bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, rogai por nós, curai-nos, protegei-nos, curai nossa auto-imagem, amém. Nono e último mês da gestação, nona graça, nós os rogamos, enfim, ao glorioso chefe, defensor da igreja, militante e triunfante, que vos ginei, juntamente com os coros dos anjos, de todos os anjos, especialmente nosso anjo da guarda, nós pedimos a proteção, de todos os anjos agora, para essa criança, que vai nascer, que toda a sua vida, seja acompanhada, protegida, pelos anjos, os arcanjos, recebe agora, a proteção, a unção, na tua vida, para que todos esses muros, essas barreiras, espirituais, emocionais e carnais, caiam, diante, dos teus olhos, que os arcanjos, venham agora, libertando, curando e abençoando, você e tua vida, toda a tua posteridade, tua descendência, em você, que sejam abençoados, que Deus abençoe tua vida, reza agora, com muita alegria, porque o Senhor olhou para você, o Senhor está voltando, os seus olhos para você, para as tuas causas impossíveis, creia, agradeça, e peça cada dia a mais, essa presença, dos anjos, dos arcanjos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, que os anjos digam amém, um Pai nosso em honra agora, para o nosso arcanjo, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e o nosso anjo da guarda, pede agora, para que eles te ajudem a tomar decisões certas, você que está no momento de discernimento, profissional, amoroso, pessoal, pede, esse Pai nosso seja para você, que precisa discernir a tua vida, os rumos da tua vida, da tua carreira, da tua família, é muito importante pedir a luz, o discernimento, a clareza, a sabedoria, pede agora comigo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, que os anjos digam amém, essa oração final, é uma oração final, a Deus Pai Todo-Poderoso, e uma consagração, a São Miguel Arcanjo, fecha teus olhos, abre tuas mãos, e se consagra, ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, queremos consagrar nesse momento, a ti, a São Miguel Arcanjo, a nossa criança interior, a nossa gestação, os nossos filhos, nossos relacionamentos, nossa profissão, tudo o que temos e tudo o que somos, nossas dúvidas, nossas dores, tudo, eu sei Senhor, que para a salvação da nossa família, e do gênero humano, enviastes milagrosamente, a vossa igreja, o vosso gloriosíssimo príncipe, o Arcanjo São Miguel, concedem-nos Senhor, o seu socorro agora, nesse momento que estamos vivendo, esse socorro que é eficaz, contra todos os nossos inimigos, espirituais, emocionais e carnais, a fim de que possamos receber agora, a tua graça, o teu favor, e que possamos um dia comparecer, diante da vossa divina e santa majestade, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, Amém. E a ti Maria, consagramos também, toda a nossa vida, essa criança interior, essa gestação, a nossa família, nossas lutas, nossas dificuldades, os nossos impossíveis, eu sei que não vamos sair, de mãos vazias mãe, dessa oração, ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, em prova da minha devoção, para convosco, vos consagro neste dia, e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente, todo o meu ser, todas as minhas lutas, mãe, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e porque assim somos vossos, ó boa, e incomparável mãe, guardai-nos, defendei-nos, nesse momento, como coisa, e propriedade de vós, Amém. guardai e defendei em nossa família, como coisa, e propriedade de vós, Amém. Que os anjos digam, Amém. E agora, num ato de autoridade espiritual, você que, é batizado, é batizado, você que tem filhos, levanta-se Deus agora, na tua vida, repete comigo, levanta-se Deus agora, na minha vida, nos meus problemas, nas minhas dificuldades, e vem triunfando Deus, o Senhor, sobre todas as forças do mal, sobre todas as doenças, sobre todos os perigos, em nome de Jesus, eu sou vitorioso, por essa bênção. Senhor Jesus, pela poderosa intercessão, da Imaculada Virgem Maria, nossa Mãe, nossa Protetora, nossa Intercessora, Medianeira das Graças, pela poderosa intercessão, de São José, de São Padre Pio, de todos os Santos Baluartes, pela poderosa intercessão, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e do nosso Anjo da Guarda, que Deus nos abençoe agora, poderosamente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. E que Deus abençoe poderosamente, você que é nossa família, você que nos ajuda a evangelizar, você que está contribuindo com o Vim de Verde, e nos ajudando, a caminhar, a levar o amor de Deus, a tantos e tantos corações, recebe agora a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Que Nossa Senhora e os anjos digam, Amém.